Gleice comenta com família Lima pessoas me acham frágil, Gleice continua conversando com a família Lima na área externa da casa, agora ela comenta, as pessoas me olham e me acham frágil, acham que eu não tenho opinião, nunca foi frágil de personalidade, é um preconceito que as pessoas tem de mim, completou. A CIDADE NO BRASIL